Para, 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 não pula esse vídeo, porque agora eu vou fazer um react da nova boyband, é mesmo, a Riot já fez a KDA e agora a gente tá vendo uma boyband surgindo, chamada Heartsteal. Essa banda vem surgindo agora com a música Paranoia, uma música que eu ainda não ouvi e esse vídeo é justamente sobre isso. Ok, logozinho aparecendo. Ó, já começa de tanquinho. Gosto, takes rápidos, animação é uma qualidade boa. Olha aí. É igual fazerão, né? Ok, vai acrescentando elementos conforme a música vai acontecendo. Ó, muda a métrica. Muito legal isso. Antes eles estavam fazendo uma métrica com um gingado lateral, sabe? Sabe? Um gingado mais lateral. E agora eles começam a fazer um gingado mais reto, provavelmente para fazer algum tipo de mudança para chegar no refrão. Vamos ver como é que eles vão encarar isso daí, né? Eu li o Encaro a Treta aqui. Marrentão. Tá acelerando. Legal. Visual muito parecido com o do Wide Rift, né? Gostei, eu gosto desses elementos de música concreta. Eu gosto disso. Na primeira você acrescentava... Primeira estrofe você acrescentava elementos. Segunda estrofe você, no pré-coros, você tira elementos para você ter uma mudança entre o coros 1, né? O verso 1 e o verso 2. Eu curto esse tipo de mudança. Não são mudanças tão habituais como a gente costuma ver. Mas eu tô curtindo como eles estão trazendo aqui. Ok, ele usa algumas dissonâncias aqui para deixar a música com uma situação mais... Uma melodia mais tensa, né? Gostei dele trazer essa intensidade nesse momento. Já que é um especialzinho para entrar no refrão. Muito bem feito, tá? Divertidinho, né, cara? É muito boy band. Ok, agora tem que dar um especial. Ok. A arte é muito parecida com a arte de Arcane, né? Olha a Félix, que bonito. O mesmo elemento do primeiro verso. Legal, 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 legal. Incrível como artisticamente eles conseguiram trazer elementos de LoL, Wild Rift, Valorant. Cara... Ok. Na última vez eu pulei o final. Vamos ver o que acontece aqui. Se vai ter final ou não vai ter final. Tá, foram só as logos. Ok, é isso aí mesmo. Bom, considerações finais, né? Eu gostei. Gostei deles trazerem essa mistura de elementos, sabe? Você tem ali uma pincelada, principalmente naquele momento do Afélix, você tem ali uma pincelada com a parte artística de Arcane. Gostei também de como eles inseriram elementos gráficos dos três jogos, assim, principais, assim, da franquia, né? Atualmente com o Wild Rift, que tem uma estética diferente, o League of Legends e até o Valorant. Quando você olha essa estética da cidade, é uma estética muito parecida com a do Valorant. Então, cara, bem acertado. Gostei. A música, ela... Quando eu falei que ia ter um especial e... Oh, meu Deus! Eu previ que teria um especial ali. É porque na década de 80 foi meio que estabelecido esse sistema dentro da música popular, né? E isso daí veio muito em cima de como o Michael Jackson fazia. Só que o Michael Jackson fazia isso de um jeito com solos de guitarra, geralmente. E Madonna também fez. Então, aquela galera, aquele pop da década de 80, quase 90, ele veio fazendo muito isso. Depois do segundo refrão, tem que ter um especial. E esse especial varia muito de como ele era feito na época, mas era sempre em cima da melodia base. Vocês conseguem ver muito disso nas músicas da Beyoncé, por exemplo. A Beyoncé, ela utiliza muito desses recursos. Inicialmente, você demonstra a melodia logo na introdução. Depois do segundo verso, você vai ter um especial onde tem essa melodia acontecendo novamente. E aqui ele fez exatamente isso, né? As músicas da Riot costumam utilizar esse formato. Que é você pegar logo depois do segundo refrão. Você vai ter uma mudança, um especialzinho, pra poder vir o auge novamente. Gente, isso daí é um recurso. A ideia desse recurso é o último refrão. Ele ser mais impactante do que todos os outros. E o último refrão, geralmente, é o refrão que você tem ele dobrado. Então, se antes ele cantava a melodia apenas uma vez, ele passa a cantar duas vezes. Se antes cantava duas, ele passa a cantar quatro. Se for Tiago e Brau, vai ter algumas músicas que vão ter 30 vezes o refrão. Não deixa o mátigo ali! Vai falar mais 30 vezes isso daí. Mas, então, é uma estratégia, já é um consenso dentro da música pop no geral, sabe? Então, gostei. Essa música, diferente da música do Mundial, ela seguiu parâmetros, mas ela arriscou um pouco mais. Eu achei que a Godz não arriscou tanto, apesar de eu ter gostado da música. Essa daqui, ela tem... Ao mesmo tempo que ela tem um rap que é mais difícil de você conseguir fazer, pegar para um público geral, é até muito nichado, né? Você trabalha muito com o pessoal que curte rap para cantar junto. Quando você traz uma estrutura de uma melodia bem chicletão no refrão, que é como eles fizeram aqui, você acaba estruturando isso de uma forma que atinja diversos públicos. Então, assim... Ótima abertura, Heartsteel! Olha só, seu coração de aço aí está me fazendo ficar feliz. Gostei, gostei das skins. Eu estava até em uma reunião antes de gravar esse vídeo. E o pessoal, e aí, Barba, você gostou das skins? Guys, eu não vi nada, eu estou zerado. Eu estou indo para esse react zerado. Então, assim, foi um react bem sincero. Espero que vocês tenham gostado. E aquele recadinho de sempre, não esqueçam de acompanhar em todas as redes sociais a Barba do Rafa. se inscrever ou seguir aqui o perfil, dependendo de onde você está vendo. E nos vemos no próximo conteúdo. No mais, nunca se esqueçam. Acima de tudo, divirta. Valeu, pessoal!